Começou. Obrigado, querido. Tá, obrigada. Obrigada. Quanto tá? Ó, gente, acabei comprando então aqui um passeio de lanche. Como é que é teu nome? Com o Roberto, ele me abordou ali, me falou, custa 50, né, Roberto, no dinheiro? Não, 50 no dinheiro e no catamarã tem serviço de... De bar, água, alguma coisinha, dá uma hora e meia de passeio. Vai lá na Baía dos Golfinhos, vê se vê o golfinho. Tá, então vamos lá, porque assim já tira um pouco a má impressão que eu tive aqui de pipa. Ui! Vamos lá, fazer um passeio, já vai sair daqui 20 minutos. Tem banheiro também, né? Tem, tem. Tá. Ui! Olá, gente, é o catamarã, então com o Roberto aqui na banca do... Do Aventureiro Pipa. Do Aventureiro Pipa, ó. 50 reais no dinheiro e não sei quanto no cartão. 55 no cartão. 55 no cartão. Vamos lá, então. E aqui é a gerente. Ah, tá me pagando esse salário de gerente. Quanto, como é que é o nome da gerente? É, é Lara. Lara. Lara já foi promovida gerente, eu fui a doutora, tá tudo certo. Tá tudo certo. E o Roberto, então, é o diplomata aqui da cidade. Exatamente. Muito site dela do meio país que a galã. Ó, gente, catamarã, pulseirinha cor de rosa. Vamos, casal. Vamos. Bom, gente, então comprei aqui um passeio de catamarã. Então, você vai na praia dos golfinhos, depois tem meia hora pra banho, que eu não vou, sei se vou banhar, porque eu não trouxe toalha, nada, né? E tem coisinha pra comer dentro do catamarã, tudo. Vamos ver se eu vou gostar. É uma hora e meia de passeio, ele falou. Ó, gente, eu tô aqui no barzinho do catamarã com o... Como é o seu nome? Bob. Com o Clóvis? Bob. Bob. E o? Keginaldo. Bob e o Reginaldo. Keginaldo. Ah, Keginaldo. Reginaldo, é um nome diferente aqui no Nordeste, gente. Eu vou filmar um pouquinho aqui pra vocês. Pra subir, a gente sobe num barquinho que vem até aqui. Eu fiquei com um pouco de medo, ficando sem nadar, mas o pessoal ajuda bastante, segura na mão da gente. Então, também coloca os coletinhos, sofre a vida. Então, tudo tranquilinho. Agora eu vou filmar aqui um pouquinho e depois eu vou curtir a minha viagem, tá? Deixa eu ver aqui. Ui! Não vai fechar. Hã? Ai, Deus me livre. Falei pro moço, se é seguro, faz segurança que tá no seu pescoço. Tirou a coleta de salva-vidas, não tem mais segurança. Vou subir aqui, peraí. Gente, vou subir aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Já ligo o celular, tá? Gente, olha, então tô fazendo aqui o passeio do catamarã. Vou andar uma hora e meia de passeio, depois tem meia hora pra banho, coisa que eu acho que eu não vou fazer. Mas depois posso ficar ali dentro, sentadinha também, tomando uma caipirinha. Ai! Fiquei com um pouco de medo de subir aqui por causa do barquinho, mas no fim deu tudo certo. Gente, ó, tô filmando aqui então o passeio, acho que nem saiu ainda, né? Tô com a Cláudia e o Cartacho aqui, eles são de Fortaleza. Também tão fazendo passeio aqui, dizem que tão gostando bastante. Eles já conhecem Pipa, né? Já tão vindo aqui outras vezes. E eles gostaram bastante. Também tô com a Cláudia, tô com a... Com a Leandra e com o Rafael também. O fotógrafo oficial que tirou todas as minhas fotos. Depois vou passar o Instagram deles pra vocês, tá? O pessoal aqui do Nordeste é muito simpático, gente. Como todos os nordestinos aqui, tô sendo bem recebido. Em Pipa tá valendo a pena. E agora com esse passeio aqui, já deu pra ver que meu astral mudou, né? Tô outra pessoa já do que eu comecei aqui a gravar pra vocês. E agora então a gente vai passear daí, vou mostrando pra vocês, tá? Vou mostrar pra as caipirinhas, vou dar um sorfinho, depois parar pro pôr, tá? Qualquer momento eu tenho que ver o sorfinho. Agora eu tenho que ver o sorfinho. Temos serviço de bar, temos banheiro, temos dinheiro, azeite de vermelho. Um pouquinho mais grande. É mais sério. Ah, tubarão ainda. Cadê? É golfinho. Golfinho, ó. Deixa eu ver se eu acho um golfinho aqui, gente. Aqui que já é a Bahia dos Golfinhos. É. Vamos ver se aparece, gente, se a gente dá sorte. Tubarão também tem, né? Recife tem. A Recife tem. Aqui é só golfinho, né? Vamos ver se aparece, gente. Ah, eu quero ver o golfinho. Ah, eu quero ver o golfinho. Olha lá, gente, apareceu lá. Ah, que bonitinhos. Ah, são bilhotinhos, gente. Vocês não vão conseguir ver que tá longe. Ah, que bonito. Ai, que fofos. Tá parecendo um monte. Ele deve vir aqui de pertinho, assim, ó. Nossa, ele é mó bonito, mano. Bem pertinho, gente. Ele tá vindo do parco. Gente, tem bastante golfinho. Eles saem, mas eles não tão saindo muito da água. Tão ali meio longinho. Não sei se vai dar pra vocês verem no filmagem que eu fiz. Mas eu vi bem legalzinho aqui. Viu três filhotinhos e depois mais um casal pra lá. Ó, gente, aqui eles param pra banho, ó. Quem quiser descer, fica meia horinha parada aqui. Diz que tem mais golfinho ali, que eu não vou ver. Tem golfinho, hein? Ai, ai, ai. Ó, tem gente pulando, ó lá. Se tem mais golfinho aqui. Vai um golfinho nadando ali. Ó lá, outro corajoso aqui vai pular também. Eu, como não sei nadar, fico quietinha ali dentro. Deixa eu tomar um... Um qualquer coisa ali. Ó, gente, o pessoal tá descendo ali pra nadar aqui nesse mar aqui. Desce com macarrão, se quiser, ou então com colete. Que praia que é essa aqui? Madeiro. Que é a praia do Madeiro, gente, ó. Gente, acabei de sair, então, lá do passeio de lancha de catamarã. Adorei. Mudou até meu astral. Conheci pessoas fantásticas ali, o Rafinha e a Leane, que me ajudaram ali tanto pra subir quanto pra descer. Porque até você chegar no catamarã, você tem que pegar um... É tipo uma jangadinha ali com... com motor, sabe? Aí, como eu sou meio medrosa, né? O Rafinha me ajudou e a Leane também. Dois amores. Muito obrigada, viu, meus queridos? Eu vou deixar o Insta deles aqui pra vocês seguirem lá também. E também a Cláudia e o Seu Cartacho também foram muito simpáticos. Gostei bastante de conhecê-los. E valeu a pena o passeio. Depois vou fazer um outro vídeo comentando. E achei super barato, né, gente? R$50,00. E é um passeio rápido, né? Não é aquela coisa que fica o dia inteiro. E agora vou falar um tchauzinho pra vocês. Vou procurar um lugar pra comer, tá? Eu deixo um grande abraço pra vocês aí no próximo vídeo. Tchau!